Olha, a polícia civil de Brasilândia prendeu um homem de 57 anos. Sabe por que ele foi preso, minha gente? Porque ele é suspeito, aqui na 3, meu diretor, de ter estuprado uma mulher. Essa vítima deu entrada na unidade de saúde com diversas lesões e a partir daí, se sentindo segura, ela denunciou. E eu sempre falo, vítimas não se calem. E um homem de 57 anos foi detido pela polícia. Um homem de 57 anos foi preso por estupro, ameaça, desobediência e resistência no final da tarde, começo da noite de ontem, na cidade de Brasilândia. Por volta das 18 horas, a polícia civil recebeu uma ligação de funcionários do hospital municipal daquela cidade, relatando que uma mulher teria dado entrada, toda lesionada, reclamando que teria sido vítima de um estupro. Os policiais civis foram até o hospital e conversaram com a mulher de 48 anos, que relatou que, dias atrás, teve um encontro para conhecer uma pessoa de 57 anos, identificado como Reginaldo da Silva Ferreira. e que, de repente, ele entrou em contato com ela ontem e pediu para que ela fosse até a residência dele. Assim que chegou no local, o homem, identificado pelo apelido de Neneko, teria pego uma faca, ameaçada a mulher para que ela entrasse dentro da casa e, no interior do imóvel, feito ela manter relação sexual com ele à força. Após estuprar a mulher, ele teria dito para ela ir embora e não procurar a polícia. A vítima relatou que caminhou cerca de dois quilômetros até chegar na casa de um conhecido, aonde pediu ajuda, e ambos foram até o hospital. E, de lá, a polícia foi acionada. A polícia foi até a casa de Reginaldo, vulgo Neneko, aonde encontraram o homem na residência. Assim que Reginaldo viu os policiais, ficou agressivo, pegou uma faca e partiu para cima dos policiais que precisaram usar a força para dominá-lo e prendê-lo. Na residência também foi encontrada uma porção de droga. O homem, de 57 anos, recebeu voz de prisão e foi levado para a delegacia, aonde prestou depoimento e, posteriormente, foi transferido para o presídio de segurança média aqui de Três Lagoas e aonde aguardará pela audiência de custódia. A vítima passou por exames médicos, em seguida foi liberada, foi até a delegacia, prestou depoimento novamente para o delegado e agora segue em observação na residência.